Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Survivor, mas agora é um videozinho um pouco diferente, tá bom? Eu joguei com um amigo meu, chamei um amigo meu, que ele também é youtuber. O canal dele tá aí na descrição, o primeiro link na descrição é o canalzinho dele, o Lolo Branco. O canal dele é realmente muito bom e se inscreve lá, vamos ajudar ele a bater 3 mil inscritos, tá bom? Enfim, esse videozinho é um pouco diferente, foram duas partidas que eu joguei com ele. Foi uma contra um Trapper e outra contra um Fred, que meu Deus, foram partidas muito engraçadas. A do Fred então, meu Deus, vai pra entrar pra história do canal, essa partida foi muito linda, de verdade. A primeira vai ser a do Trapper, que foi uma partida muito divertida também, foi bem engraçada as coisas que aconteceu nessa partida. Então eu decidi postar também, foram duas partidas e espero que vocês gostem. Aqui eu não vou apresentar a build, porque é uma buildzinha que eu sempre uso, eu sempre uso o de Survivor aí, já no meu último video de Survivor também usei. Eu expliquei lá pra quem quiser saber detalhadamente como é que funciona essa build. É só lá no meu último video de Survivor que tá lá eu explicando, tá bom? Me dizem aí se vocês querem que eu traga mais vídeos desse estilo aí, tá bom? Só de zoando mesmo, um vídeo mais descontraído até, né? Enfim, gente, bora pra partida. Tô com a voz de caracudo. Pois é, horrível. Oxa. Caramba. Fique triste, sei que eu falo, não, tá delícia a sua voz. Bora pra partida. Bora pra partida. Bora pra partida. Tem que ser assim, ó. Bora pra partida. Amigo, eu tenho uma bota, você não tem uma bota. Não, eu tenho um sapatinho. Pois é, coisa horrível. Tanto uma bota... Nossa, o FPS fica tão bom, amigo, tá 70, FPS 75, velho. Nossa senhora, meu sonho assim, live. Gente, twitch.tv.br. Segue lá, porque eu acabei de falar do Twitch, ou seja, vou perder meu canal no YouTube. Ai, meu Deus do céu. Então já segue lá, porque é foder. Por que você faz isso? Amigo, vem aqui pegar a lanterna. A lanterna. Calma aí que a Colégio tá aqui errando o gerador comigo. Não estou vendo o Killer. É Spirit. Não, eu estou vendo. Não, é um David. É o Trapper, o Trapper. Ah, não. Aí eu não vou postar esse vídeo. Aí eu não vou postar. Porque é Trapper, eu vou pisar em Trapper, vou ficar tiltado. Pô, a vida é assim, amigo. O que é isso aí? Vem cá, amigo. Sobe aqui no barco. Amigo, aqui, ó. Amigo, dá um 36 nele aí pra ver se ele toma 36. Pra daí eu dar o 36. Amigo, ele não toma 36. Ele tem skin. Amigo, eu não vou pegar. Ele tá vindo aqui já. A mulher vai pegar. Não vai não, relaxa. Amigo, ele está vindo a gente. Aí corre, amigo. Tá vindo em mim? Ih, meu caralho. Daqui para aí, o inscrito. Nota o Day. Eu não sei. Botou o Trapper ali na porta, hein. Botou, eu vou tirar. Tá, merda. Eu odeio esse mapa. Esse aqui eu já morri, mano. Trapper não dá, não. Ele subiu de volta. Ele subiu, ele foi aí, ó. Pira aí. Tá. Ele botou o Trapper aqui, será? Puta, eu quero... Amigo, você não tacou a pallet. É, não fui eu que tacou a pallet. Graças a Deus, né? Tem outra mag lá em cima. Graças ao bom Deus. Eu achei que era você que estava lá em cima. Não, querido, não. Amigo, minha Lanterna está lá. Eu não vou subir lá, não. Ela vai pegar. Não vai não, amigo. Vai pegar sim. Não vai, amigo. Ela desceu já. Vai lá pegar. Eu quero ser stealth só para... Meu Deus, será que ele me viu aqui? Botou o Trapper ali, eu já vou tirar também. Vai lá pegar a Lanterna. Amigo, não me irrita, que eu não dá agora. Com tanto carinho. Uma Lanternona bonita. Eu sou fã desse Trapper, muito cego. Você está fazendo pouco caso da minha Lanterna. Amigo, já peguei a Lanterna. O que os seus inscritos vão falar? Amigo, já peguei a Lanterna. Ah, pegou tudo. Tá bom, que bom, que bom. É, sinceramente. Está botando tanta Trapper que eu... Cada Trapper que ele bota é um desgosto aqui. Eu não estou entendendo. Será que tem tudo isso de Trapper? Tem, velho. Está com bolsa. Está com bolsa esse filho da Jojoba. Boa. A lenda, Claudete. Marcos Vinícius. Como é que você conseguiu cair na Trapper aí em cima, Marcos Vinícius? Meu Deus, a Trapper é totalmente invisível, mano. É. Não posso falar nada que daqui a pouco eu já caio numa também e vou ter que ficar ao lado. Complicado a vida. Cara, a gente criticar a gente. Criticar. Amigo, faz gerador e não me irrita. Ué, eu estou fazendo. Não estou vendo. Está com arruinado. Não estou vendo. Ufa. Estou fazendo. Você vai lá salvar, senão o Marcos Vinícius vai que está. Pulou a janela. Não, eu vou embora daqui, falou. Então eu vou lá salvar. Vai lá. Estou do lado. Está comigo aqui. Só que o foda é que eu estou rodando na frente da porta. Espera aí. Sai daí. Calma que eu já vou sair. Aí tinha feito certo, velho. Sai que Marcos Vinícius vai cair no Strogo. Calma que ele já vou sair. Amigo, vai me cair no Strogo. Amigo, já saí. Falta muito para o Strogo ainda. Falta tanto. Está comigo aqui. Tem tanta trap nessa check que eu vou... Olha, eu vi uma trap ali. Simples, simples. Eu vi outra trap aqui. Eu vi outra trap ali. Aqui, trap aqui e tal. 36. Por que que eu vim para check, velho? Não tinha o que fazer aqui, não, mano. Então, ganhei tempo aqui. Será que tem trap aqui? Não tem. Estou com medo. Cara, achei que ele tinha pimbado, mas ele não pimbou. O que que é pimbar? O trapper aqui que eu vi. Só para pensar para parar, peguei. Nossa, fodeu. Está com... Caralho. O susto, mano. Não dá, está vendo? Não dá. Não dá para ser feliz contra o trapper, não. Dá para ser feliz, sim. Não dá, não, amigo. Eu não consigo fugir desse filho da chupa, velho. Não consigo, amigo. Filho da chupa? É. Não pode mais agora. Que nome horrível. Filho da chupa? É. Não pode se chamar chupa agora. Ah, que nome horrível. Sinceramente. Piso na trap. Só para te assustar. Por que você fez isso? Eu achei que eu ia cair na trap. Amigo, me rila logo. Me rila. Amigo, me rila, me rila. É aqui. Me rila, amigo. Eu abri caixa, tudo bem. Então, tchau. Não, que se eu achar um negócio de curar rápido aqui, vem. Mas que inferno você. Que isso, Lolo? É isso. É isso que eu estou falando. Olha que beleza. Olha que beleza. Mais fácil você me rila, depois você usa isso em você, querido. Não, eu tenho auto-cura, querido. Mas demora 15 segundos a mais. 30 segundos a mais. 30 segundos a mais. Ah, é? Vamos ver então se eu não tenho. Olha. O pessoal que viu o início do meu vídeo sabe. Se você aí que pulou o início do meu vídeo, você não vai para o céu não, tá? Olha. Vai para o inferno. Ih, não tem barbecue e chili, como é que você vai fazer? O capimba, velho. O que é esse filho da chula vai dar long hit? Caralho, velho. Muito chato, mano. Só que eu já não vou postar, não. Chega, chega. Ixi, Maria de Cessa. Eu vou gastar check que eu não estou nem aí. Não. O que é isso? Vai ser sensacional essa partida. Vai ser vencida no detalhe. Vai, vai sim. Senhoras e senhores. Vai sim. Vou cair a segunda vez já aqui. Oh. Viu? Como que não vai postar, gente? Viu, gente? Senhoras e senhores, está vendo? É isso que eu estou falando. Amigo, me achou... Ih, ele pisou na própria trap. Easy. Ai, graças a Deus consegui uma caixinha. Claudete, 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 Claudete. Puta, eu tenho certeza que tem uma trap aqui, velho. Puta, eu nunca tive tanta certeza. Foda-se. Sei lá, foda-se. Corre. Sei lá, tem uma trap ali. Eu sei, eu sei que tem. Não tem como não ter. Nada é perfeito, assim. Uma palhação boa não tem uma trap. É perfeito. Não é, amigo. Ai, caralho, eu não consigo andar, velho. Olha quanta grama. O que é que ele está, hein? Está comigo. Ah, está. É. Pode subir aqui, pode subir aqui. Eu estou aqui. Eu vou subir mesmo. Pode subir que eu me entrego. Ele está com a Claudete, eu acho. Ele não vem em mim, não. Não vou nem me rilar. Não, você vai se rilar. Não vou me rilar. Olha aí, ó. Amigo, sou outro... Ah, meu Deus. Ó, aqui para você, amigo, ó. Subiu, ó. Viu? Subiu? Fala a boca, amigo. Nem subiu. Olha que palhação boa, mano. Essa palhação aqui é perfeita, velho. Ela sobrou. Ó, 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 ó. Puta que pariu. Na hora que eu voltei, mano. Vai não, vai me pegar aqui, velho. Eu estou na palhação. Vai não. Vai pedir que vai pegar, você vai voltar, você vai tomar hit, amigo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Esse game, velho. Por favor, um trapper, não. Só não pode pegar trapper e spirit, velho. Senão, não dá. Então, não tem como. Amigo, não reclama do trapper, que o trapper está aí desde que esse jogo é jogo. Estou reclamando, sim. Ó, se o espaço soltar e eu morrer, acabou o vídeo. A Claudete está indo aí, porque eu já vi. Está vindo, está vindo. Se ela pisar numa trap, eu excluo o meu canal. Acabou o vídeo. Ela está esperando, eu não sei o que ela está esperando ali, velho. Ela está esperando eu morrer, eu acho. Não, mentira que ele me viu. Filha da puta. Thank you. Que isso, Lola? Tinguem. Meu Deus do céu, amigo. No meu canal. Eu não aguentei, amigo. No meu canal, amigo. Family Friendly, amigo. Eu poderia falar puta que caceba. Pois é. Mas aí o puta já falei, porque o puta é o palavrão. Amigo. Ele foi em você. Óbvio que ele foi em mim. Eu vou fazer o que a respeito. Vai usar o 10. Nossa Senhora do Dead Hard, velho. Tomou o 3-6. Esse vídeo vai pro ar. Foda-se que eu vou morrer agora. Tomou o 3-6. Vai muito pro ar essa partida. Eu nunca vi uma partida de tanto pro ar como essa. Tem o DS, vai. Olha essa merda. Se eu usar o DS, não vai pro ar. Tá, vai pro ar. Tá, mas eu não tenho pra onde ir aqui, velho. Não tenho a janela da Checa, eu não posso fazer nada. Amigo do céu. Me ajuda, amigo. Me ajuda, amigo. Me ajuda, vem aqui pro cais de novo. Amigo, eu não tenho um pava. Deixa eu ir aí. Já gastei essa chepe aqui, velho. Onde é que você tá? Tô morrendo. Aonde? Morrendo aqui no armário. Na Checa. Na Checa? Não. Não. O que? Não é na Checa. Eu tava bem longe da Checa. Pronto, morri, amigo. GG. Eba. Ah, não vai dar. Não vai dar. Rala, rala, rala. Acabou. Ai, ai. Nobody vão. Será que nobody vão? É, nobody vão. Tô se curando. Ai, ai. A outra tá meio desesperada. Ela começou a se curar. Já era. Aí ela viu que eu tava no gancho. Ficou desesperada. Ela não vai te salvar, velho. Nem se ela for agora vai dar tempo. Ah, eu não vou tirar a esperança dela me salvar. Isso é muito duro com a pessoa, sabia? Fazer isso. Ah, entendi. Agora, ó. Tipo, o teu coração já não tá vendo. Agora, nem que ela queira, ela consegue chegar. Sem problema. Seguimos pra próxima. Wrecker's Yard, amigo. Como eu sempre digo, querido. Bora pra partida. Amigo, eu já falei isso. Não é eu, hein? É o Doctor. É o Fred. Quase Doctor. É o Doctor. Igualzinho. A mesma coisa. Ah, dei de cara com ele, velho. Que saco, mano. De cara com essa pembada desse killer do cara pembada, velho. Yep. Yep. Aí caiu no bait. Meu Deus, cadê os palets? Obrigado. Ele botou palets fake ali? É, botou palets fake ali. Será que esse palet aqui é fake? Puta, eu tenho quase certeza que é. Nossa, um desses é fake. Espero que não seja esse. Por favor, não seja esse. Puta, era esse. Amigo. Era que esse aqui era verdadeiro. Agora jogou igual uma catapemba. Opa, merda, amigo. Meu Deus. Eita, meicou, meicou. Vai voltar aqui. Eu fiquei nervoso. Tomei. Puta, merda. Era pra eu ter tomado. Vem, materno. Vem, materno. É, nem dá, amigo. Nem dá. Ele pegou muito... Eu achei que ele ia esperar mais. Ele tá com... Save the best, parece. Ele carregou muito rápido o bagulho, velho. Olha, o mapa fica muito diferente. Quando tá fora do mundo. Parece outro mapa, velho. Ah, meu vem já tá descendo aí, já. Você tá com cegueira, não tá? Ah, não. É só quem tá com a palestra do ring que fica com cegueira. Parece, pelo menos. Eu tô de BT. Nossa, eu tô de BT e coisa ao mesmo tempo. Make a choice. O que ele vai escolher? O BT. O BT é a preferência. O BT, o BT, é. Sim, com certeza. Sempre é o BT. Sempre é a preferência. Bom, ela não tá meicada, não. Olha, Denina. Agora tá de me... Ela gastou a check, amigo. Gastou a check e tomou hit. Meu Deus, é uma lenda, velho. Beleza. Não tem problema. Sai de mim. Oh, porra. Ah, cara. Ele ficou parado, velho. Deixa a merda. Esse aqui é fake, velho. Esse aqui eu sei que não é. Esse aqui eu sei que não é fake. Nossa, dá um cagaço, amigo. É, muito bom. Dá um cagaço. Vamos espalhar um monte. É. Inclusive um perto do outro. Por que eu fiz isso? É o maior retardado de ter feito isso. Essa palestra aqui. Será que eu chego ali? Chego, 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 chego. Ah, mãe, não. Foi o efeito. Beleza. Foi, foi. Ah, ele se respeitou agora. Bom, vamos pra essa aqui, então. Não, não veio mais em mim, não. Ah, veio sim. Ah, não. Teclado. Nossa, consegui. Tecladinho me ferou. Me ferou o tecladinho, velho. Aí me deu a janela de novo, amigo. Aí não tem como. Aí me deu a janela do que sabe. Caralho, gancho. Ok, ele fez o que eu queria. Ele fingiu que vinha e não veio. Exatamente. Pronto. Caralho, vai, vai, amigo. Vai, faz gerador. É nome de In The Name of Jesus, né? Agora eu não sei mais o que é V-Real. O que é? Partida sob controle. Partida sob controle. É só acordar, amigo. Se você acordar, você vai ver o que é fake. Pois é. Ih, aqui eu morri, hein? Putz. Aí eu morri. Aí eu não tinha como. Aí eu não olhei pra ele, velho. Não olhei pra ele na hora de pular a janela, porque eu achei que ele ia conseguir me acertar. Tentei olhar pra frente o máximo, mas não deu. Que bosta. Bom, a qualidade de check é fake. Aí eu não tinha como acordar também, porque... Tava em Chase o tempo inteiro. Entendi. É, ele tem que vazar. Só que você tá com o Bottle, né? Ah não, ela tem Bottle. Entendi. Ela tem Bottle. Depois a gente pode fazer uma build, aqui os novos perks vão lançar. A gente pode fazer uma build com Bottle Time. E o perk lá de ajudar o cara do gancho, cara. Tá ligado? Fazer uma build de todo mundo se ajudando, assim. Tipo, perk só pra ajudar uma outra. Isso é interessante. Preciso me esconder. Vem aqui que eu vou te curar. Ele tá vindo aqui, amigo. É que eu tô no infinito muito bom. Ele podia vir em mim. Me relay. Deixa eu acordar. Nossa, demorando pra acordar, hein, queridinho. É, assim mesmo. Através do mal a mais. Entendi. É, senhoras e senhores. Senhoras e senhores o quê? Eu, hein. Chamando os que de 16, 18 anos de senhor. Agora eu te conto. Eu, hein. Vem aqui, amigo. Fazer um negócio na checa. Amigo, que checa, amigo. Aqui na checa. Cheque. 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 Amigo, me acorda e não me irrita, vai. Checa. Viu, eu acordo bem. Amigo. Tu tá beirando o absurdo, amigo. Ele tá com o MW? Tá. É, ele tá com o MW. Ele vai vir aqui. É, ele tá vindo aqui, amigo. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá bem que eu virei nesse, senão você nem ia ver. Porque você morre. Ele tem... Ele tem... Save the best. Ele foi em você. Ele foi em Toots. Aí ele vem em mim. Aí a lenda vem em mim. É, ele voltou no gerador e vem em mim. Ué. Então tá, vamo pra outra T-wall, né? Por que não? Ele não vai tentar dar a volta, não? Ah, do the fuck, velho. O que que ele tá fazendo? O cara tá perdidão, velho. Ih, achou a Denina. Volta aqui, volta aqui, amigo. Foi o gerador. Não lembro se... Ai, caiu igual uma pena. Ah, ele tem... Ele tem save the best. Se der mole depois do hit, acabou-se. Pode dar mole, não. Já enganchou, já. Ah, ele tá vindo aqui. Ele nem veio aqui. Fingiu que ia vir, mas não veio. A Denina é a primeira vez, eu vou lá nela. Ele vai chutar o gerador. Tá, vai lá na Denina. Tem três T-wall aqui, velho. Não, tô indo não. Vou voltar no gerador. Ah, tá, eu tô indo. Ah, ele tentou acertar o Quentin aqui. O Quentin, as duas palettes são fake, Quentin. Inclusive, eu vou destruir essas duas aqui. Ele tem Pop-Gordel Weasel, velho. Eu te ver. Eu te ver quando você derruba o pallet. Eu tô ligado. Pronto, Denina. Segura. Ui, tomou o T-6, amigo. Me ajuda, Quentin. Sabia? Três, três fake... Dois fake wind e um T-6. Coitado desse cara, velho. Ele vazou daqui, vazou daqui. Ah, ele tá teleportando, parece. Eu vou tirar essas palettes daqui. Rala daqui. Rala daqui. Só que eu não ganho ponto por isso. Podia ganhar, né? Ih, ele tá vindo aqui. Tá, tá vindo aqui. Essa palette aqui é fake. Amigo, não morre. Não vou morrer, querido. Aí, eu trollei. Aí, aí, meu amigo. Sentei na caixa em boba. Amigo, sentei muito na caixa em boba, amigo. Pera aí, amigo. Aguenta, tá. A gente tá acabando. Tá acabando, gerador? Tá. Tá em 60, mas tem 30. Tá. Tentar segurar o máximo aqui. 70. 80. Tá, acaba essa porra. Acabamos. Tá. E o noedzão, velho. Noedão. Noedão vai vir tremendo. Vai vir tremelicando. Noedão. Não. Ah. Ah, que bom. Vem, vem. Onde? Onde é que tá? Onde é que tá? Ih, amigo. Morri, morri. Morri, morri. Amigo, me ajuda. Estou desesperado. Eu tô aqui no caminhão amarelo. Eu tô na checa. Caminhão amarelo? É. Noto o day. Ah, tá. É o ônibus, tá falando? É, o ônibus amarelo. Então vem. Aonde é que tá? Vem, 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 vem. Aonde? Isso. Aonde? Aqui, direto. Ah, tá, tá. Pera aí, pera aí. Atrás da checa que é foda. Isso, boa. Ganhou tempo? Ganhei tempo. Acho que eu vou conseguir. Atrás da checa? Eu não sei se ele tá mais em mim. Não, não tá mais você não. Eu tô no Quentin. Tá. Então eu tô indo pra lá. Eu tô indo lá pro Quentin. Tá. Eu vou pra lá, pra... É, agora eu vou ficar aqui de boa. Puts. Se eu tivesse aí com a lanterna, hein. Tô muito longe do Quentin, véi. Ah, deixa abrir, ué. Deixa abrir, dá tempo. Ainda mais que alguém caído no gancho demora 3 minutos e vejo 2. É very interesting. Não, o negócio é do Blurry Warden. Ah, Blurry Warden. Vamos crer. Blurry Warden é foda mesmo. Tá. Bom, salva ele aí. Pode farmar, caso ele morra. Eu tenho uma lanterna aqui. Tá, ele abriu o portão. O Quentin foi direto pra lá. Ou seja, ele vai morrer. E eu tô fudido. Eu tô... Make a choice. Mas eu tô indo pra aí. Tô indo pra aí. Tô outro portão. Tá, o Quentin tá aqui. Tenta dar um body block aqui. Tô safe, tô safe. Tá. Não, não tô com. O Quentin não. Eu tô de... Eu tô de make a choice. Tá, tá. Dois portões abertos. Nossa, ele conseguiu. Ah, o Quentin conseguiu, véi. Merda. Tô aqui no portão. Nossa. Calma, querido. Deixa eu brincar um pouquinho agora. Pode mais brincar. Não. Não, anota o day, não. Anota o day? Tá bom, desculpa, amigo. Desculpa, amigo. Tá bom, vou embora, tá bom. Não tem problema. Tá bom, vou embora. Tá bom, tá bom, tá bom. Desculpa. É anota o day, não. Olha lá, tá acabando o tempo. Eu fugi, amigo. Poxa. Faltava sete minutos ainda, amigo, pra acabar. Ai, que estresse essa partida. Que coisa horrível. Amigo, o que você acha dessa partida? Fala pro pessoal. Ai, estressada. Ai, que estressada. Você tem que ver no vídeo, então. O que é estresse? Nossa, você não tem ideia, amigo. Minha mão tá quase dentro do meu cu aqui. Mas, enfim. Tá tudo bem. Gente, um beijo. Beijo, gente. Eu vou finalizar com desmutada, amigo. Valeu. O que é isso, Lolo? Valeu o quê? Se eu nem falei tchau ainda. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partidinha. Com o Lolete. O canal dele tá aí na descrição. Fala do seu canal, amigo. O que você faz no seu canal? Fala pra eles. Dead by the Light. Ai, que coisa fã. Falei de eu só usar. Ele faz live toda... Terça, quinta, sexta, sábado do meu. É. Amigo. Tava raciocinando, amigo. Tava raciocinando. Poxa. Sempre às 22h, né? Sempre às 22h. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeozinho até aqui. Dá uma passeada no canal dele. Dá uma moral pra ele chegar a dormir e treinar inscrito, beleza? Então é isso, galera. O que que cê quer, Lolo? O que que cê quer? Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.